O eminente jurista aí descansa, um dos maiores juristas desse país, que segue lá na Constituinte 28, o artigo 226, parágrafo terceiro, família, homem, gênero, masculino, mulher, gênero, feminino. Aquele que tem que ser o guardião da Constituição, porque o Supremo Tribunal Federal não tem autoridade para fazer lei. É uma conta ao Congresso Nacional. Tem medo da caneta dele? Eu não tenho medo de caneta de ninguém. Eu tenho medo da caneta dele. 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 Eu tenho medo da para